da Emerson Luiz, com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que vem aí me adicionando no WhatsApp exclusivamente e unicamente para poder contratar algum tipo de serviço de configuração aí pra sua rede, pro seu pequeno provedor de internet, pra sua empresa, onde você quer utilizar o microtec, se você comprou um roteador microtec e tá precisando de configuração desse roteador, pessoal, meu contato é unicamente pra você que precisa desse tipo de trabalho, beleza? Tá? Deixar bem claro isso, porque por mais que a gente fala isso em vários vídeos, né? Tem pessoas que não entendem, né? Ou fingem que não entendem, né? E essas pessoas exclusivamente são deletadas sem respostas, tá? Só pra deixar bem claro esse tipo de assunto, tá? E também, pessoal, agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal, no site da I7 Telecom, tá? E como eu falei em outros vídeos, né? O valor do curso é um valor, né? É um valor fixo, né? Então se você comprar um curso, você vai pagar o valor que tá lá que eu já falei, né? Entra no site, muitas pessoas entram no site, vê o valor do curso, ainda pergunta no WhatsApp qual que é o valor do curso, né? Tipo pra fazer um reteste, né? Mas isso é estranho, mas enfim, né? E eu só confirmo lá, acessa o site e vê o que você quer que o preço tá lá. Pronto, entendeu? Curso em videoaula, criado por mim, eu que crio os cursos em videoaula, né? Eu tenho uma lista aqui de vários cursos anteriores, tô com os cursos novos no site, né? Fora isso, pessoal, vamos lá pro que interessa, que eu quero mostrar aqui sobre essa determinada situação, que é o quê? É uma VPN L2TP mais IPsec no Microtik, né? Então se você tem uma empresa, e você quer fazer um sistema de VPN pros seus funcionários, pros seus clientes se conectar à sua empresa, né? Cliente eu não digo, mas funcionário, se autenticar à sua empresa, pra poder ter acesso ao sistema interno da sua empresa, você pode utilizar o Microtik na sua base como servidor de VPN aqui na ponta, tá? Você tem sua internet, você tem seu servidor de VPN, que é o Microtik e o roteador da rede, joga pro seu switch, computador e estudo com internet, e servidor também com internet. Se a sua empresa tiver uma política de segurança, uma política de rede bem administrada por alguém, show de bola. Se não tiver, pessoal, felizmente, né? Pra você não vai fazer diferença, né? Porque talvez você não tenha tanta importância com os seus dados, né? Os seus dados pode ser que não tenha tanto valor pra você, né? Então por isso que quando a gente faz faculdades de rede, a gente estuda redes, a gente estuda, faz cursos especializados, por exemplo, da Microsoft, né? Sobre servidores Windows ou Linux, né? A gente entende sobre segurança de dados, né? Entende que os dados de uma empresa é valioso pra aquela empresa, né? E eu vejo que pra muitas empresas, os dados não tanto faz, não importa. Parece que se perder, né? Ou se alguém invadir, tanto faz, né? E fica por isso mesmo. Mas, né? Cada um sabe o que é importante pra cada um, né? Aqui eu tenho o quê? Uma filial, ou poderia ser locais diferentes, né? Onde precisam se conectar a essa determinada VPN aqui, né? Essa determinada rede nesse servidor aqui, né? Por exemplo, esse computador poderia... Ele precisa ter acesso a um determinado arquivo aqui nesse servidor. Então, a forma simples, rápida, objetiva é o quê? É pegar uma conexão, criar uma conexão aqui, vai passar pelo acesso da rede interna, né? Sai pelo esse roteador que eu coloquei no TP-Link aqui, né? Que a grande maioria das empresas usa essa porcaria de roteador, né? Sai pela internet, faz aqui o caminho do túnel, e vai buscar e autenticar aqui nesse roteador microchic que tá fazendo o papel de servidor de VPN também. E aí, pessoal? Você é autenticado aqui? Você daqui consegue acessar através de um túnel criptografado com segurança, né? Passando pela internet, consegue acessar o arquivo do seu servidor aqui, tá? Lembrando que eu falei sobre a segurança interna, né? Política de segurança da empresa, né? Se a empresa é uma empresa que zela pela segurança dos dados, geralmente tem um administrador de rede ali pra poder cuidar dessa parte, né? Se não zela, tanto faz, galera. Igual eu tô falando, os dados importantes, quem sabe o que é importante é você, dono dos dados, tá? Enfim, isso daí. Também, pessoal, aqui, né? Caso você tenha uma necessidade e precisa fazer um tipo de configuração, algum roteador microchic pra sua empresa, sendo uma empresa corporativa, sendo um pequeno provedor de internet, né? Se tiver interesse em um serviço particular, o meu contato via WhatsApp é esse aqui, tá? É o 98029-2250, né? Faço atendimento da segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tá? Falando de horário de respeito, pessoal, parece que é uma coisa, porque tem domingos que as pessoas parecem que... Não sei, as pessoas já acompanham você, já viram que você fala pra caramba sobre horário e respeito. A pessoa te manda mensagem no domingo e, às vezes, quer ter resposta, né? Infelizmente, pessoas que mandarem mensagem no domingo, essas mensagens são deletadas, tá, pessoal? Tá? Vamos deixar claro o objetivo? Eu não vou te mandar mensagem, eu vou te ligar no domingo pra alguma determinada situação, tá? Então, espero que também não me ligue, não me adicione, né? Porque, assim, as pessoas me adicionavam domingo e na segunda eu respondia, de manhã cedo eu tava respondendo todo mundo. Só que daí as pessoas não respondiam, né? Eu esperava e falava, beleza, eu esperava até o final do dia. Eu esperava e ninguém respondia. O que eu faço? Delete, 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 remover, remover e alguns bloque, bloque, bloque. Por quê? Por falta de educação e respeito, né? Então, não tenho mais idade, não sou mais moleque e ficar com, pô, né? Ah, me mandou mensagem, vou lá. Não, velho, comigo não tem dessa, não, velho. Se mandou mensagem no domingo pra mim, vai ser bloqueado, né? Vai perder, sei lá, se quis, né? Ah, curto seus vídeos, né? Mano, eu sou sincero, falo a realidade aqui no canal, tá, né? Não sou de ficar puxando o saco de ninguém, não, né? Não quero que puxe o meu saco também, tá? O negócio é o seguinte, eu faço vídeo pro canal porque eu gosto de fazer vídeo, né? O canal é monetizado, né? Tem aí, passa propaganda, enfim, né? Divulgo conteúdos que eu acho relevante pra muitas pessoas, né? Nessa parte de redes, né? E coloco o meu contato, disponibilizo o meu contato pras pessoas sérias que precisam de consultoria, serviços de configuração, né? E domingo, quando a pessoa me manda uma mensagem de domingo, eu vejo que a pessoa não tem seriedade nenhuma nem respeito pela outra, né? Porque aí você responde na segunda, a pessoa não volta, tipo assim, não te dá o feedback, né? Da resposta. E aí é deletado ou bloqueado, né? Dessa forma que acontece, né? Porque eu não tenho obrigação nenhuma de atender ninguém. Por mais que eu disponibilize o meu número aqui, eu sempre falo, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às dezoito horas, eu consigo atender todo mundo que me manda mensagem. Outra coisa, pessoas, né, que querem fazer uma videochamada direto, tem pessoas que já me chamam no videochamada, eu falo, caralho, nem me conhece, acho que vê meus vídeos, acho que a gente é parceiro, tal, não, pessoal, não mistura as coisas, tá? Negócio é negócio, né? Amizade é amizade, né? E cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, né? Eu falo isso porque tem pessoas que me adicionam no WhatsApp e já querem me chamar na videochamada, eu vou e bloqueio. Porque não é assim, né? Não é assim que funciona, porra. Pô, negócio esquisito, escroto isso daí, entendeu? A pessoa tem que respeitar a outra, né, velho? Se eu tô disponibilizando no WhatsApp, é pra chamar no chat, né, gente? Não é pra chamar na videochamada, entendeu? Sobre consultoria também, que eu falo muito aqui, consultoria, gente, não obriga ninguém a fazer consultoria, faz consultoria quem quer, entendeu? Consultoria é o quê? É você pegar uma hora do meu tempo, né, da minha experiência, pra poder falar com você, te atender, né, te dar atenção pra você tirar as suas dúvidas referente ao que você quer tirar nesse assunto de configuração, de microchic, de provedor, né? Ah, quero montar um provedor de internet via fibra órtica, 100% na fibra. Beleza? Consigo te explicar, bonitinho ali, ó, e te passar equipamento, você pode comprar pra iniciar seu provedor. Ah, quero montar um provedor via rádio. Tranquilo também. Ah, quero montar um provedor via cabo. também, pessoal, tá? Agora é só precisar respeitar o horário de atendimento, tá? Segunda a sexta, das 8 às 18, show. Passou do horário, ainda mais domingo, se mandar mensagem de domingo, é bloqueado, pessoal. Meto o bloqueio lá, e aí, ponto, entendeu? Não faço questão, não, gente. Se a pessoa não manda mensagem de segunda a sexta, das 8 às 18, e aí, quer mandar de domingo? Meu, o que você vai entender, né? Pô, o cara lá, senta lá, come macarronada com frango assado, aí, não tem nada pra fazer, vai sentar no sofá lá, assistir Silvio Santos, e aí pega o celular, começa a ver, ah, vou mandar mensagem pra esse cara aqui. Pô, velho, que falta de educação que é essa, né, velho? Um mínimo, né, velho? É respeitar o domingo das pessoas, né, mano? Porra, mano. Né? Um mínimo é isso daí, entendeu? Meu, eu falo aqui nos vídeos, velho, por mais que a gente fala, mas as pessoas vão continuar fazendo essa mesma merda, entendeu? Por mais que a gente fala, a gente, né, e vai fazer, vai ser bloqueado, né? É assim que é, gente, tá? Então, quem busca mesmo alguma coisa, né, tá buscando, né, o preciso de verdade, ah, do negócio ali, meu, e outra, é ser sério, entendeu? Não achar que é, que é meu parceiro, que é meu amigo, né, porque não é assim que rola as coisas não, tá, pessoal? Então, né, cada um no seu quadrado, né, ah, cada um respeitando onde chega, o limite de cada um ali, e aí todo mundo vive bem, do jeito que pode, beleza? Bom, aqui, esse vídeo, a ideia é mostrar pra vocês sobre isso aí que eu falei pra vocês de VPN, né, dessa dica de horário de atendimento, tá? Não mandar mensagem de domingo, porque vai ser bloqueado, tá? Tô deixando bem claro isso aqui, tá? Porque eu acho falta de respeito, porque se a pessoa tem segunda, sexta-feira, das oito às dezoito pra mandar mensagem, então, pra mim não rola isso daí, né? E é isso, galera, beleza? Ah, vou fechar aqui esse videozinho, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau! Tchau! Tchau!